MÚSICA Saiu? Ô Viné! Bora, bora, bora! Vou correr, pô! As costas de meia! Chuta! Calma! Boa! Gol! Como é? Tudo, tudo, tudo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calma com calma! Calma com calma! Para, reforma! Só para nele, para nele! Vem pra chegar! Vem pra chegar! Gol! Calma ali! Calma ali! Calma ali! Calma! 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 Calma ali! 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 Luta! Quem? Boa! 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 O que é isso? Não desiste, não desiste, não desiste, volta o peso! Boa tarde, senhor! Vamos, Gabriel! Isso! Até o final, não desiste, Adam! Não desiste, vamos! Tati não, Tati não! Boa, boa, valeu de mim! Linda, boa, Jonathan! Boa tarde, senhor! Adivinhando! Ô Pedro, Pedro! Boa tarde! Boa tarde! Êêêêê! Isso aí! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bonou, Doninha! Tais, tais, tais! Valeu! Linda bola, Johnny! Ai, que tempo falta! Agora! Volta, Johnny! Volta, Johnny! Tá bom, tá bom, tá bom! Falta 4, vai lá! Olha o seu! Chuta, Johnny! Vinícius! Valeu, bom nome! Viva o seu! Boa, Boa, Jovem! Viva o seu! Valeu! Viva o seu! Viva o seu! Viva o seu! Viva o seu! Viva o seu barato! Fala, meu querido! Fala, vai! Vai, vai! Viva o seu! 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 Viva o seu!